Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2 e hoje eu trago para vocês mais uma casa brasileira mas dessa vez completamente diferente das casas anteriores porque agora vai ser uma casa modernista brasileira projetada pelo mundialmente famoso Oscar Niemeyer que é o nosso arquiteto brasileiro do coração né e os jardins dessa casa são projetados pelo também mundialmente conhecido Roberto Burlemax que é um paisagista famosíssimo e inclusive ele é conhecido por colocar o modernismo no paisagismo então claro que eu vou tentar adaptar algumas coisas aqui da casa aqui tem a planta para vocês verem pausar o vídeo e verem a casa é inclusive um dos menores projetos do Oscar Niemeyer e a casa foi feita para o Edmundo Cavanelas por isso o nome da casa é Cavanelas é uma casa bem diferentona vocês vão ver ela é tem quatro pilares nas extremidades da casa os pilares são é no formato é ele é como se fossem velas assim subindo então é bem legal isso é é completamente diferente de muitas casas de quase todas as casas que a gente vê por aí né é bem diferentão mesmo e é bem interessante o telhado da casa também é bem diferente porque você pode ver que ele tem um ângulo e o ângulo é o oposto do que geralmente a gente vê um telhado de casa e é a ponta o ponto mais alto do telhado fica no meio e aqui é o contrário fica nas pontas tanto que vai ter algumas coisas do projeto que se vocês pesquisarem vocês vão ver que tem os pontos para calha de água é bem interessante o projeto bem interessante mesmo e para quem gosta de casa terra essa casa é perfeita e para quem gosta de casa pequena essa também é casa perfeita um quintal enorme e claro gente é uma adaptação para o The Sims 2 então a gente não tem como fazer exatamente igual a casa tá não não esperem é que eu consiga fazer como vocês já viram na imagem inicial uma casa idêntica porque o jogo tem as limitações e isso é uma das coisas às vezes que eu não gosto de trazer aqui no canal é casas que é são para ser assim é cópias das casas originais justamente porque a gente tem muita limitação no jogo e claro tem as minhas limitações também como como construtora no The Sims mas principalmente por conta do jogo ele não deixa a gente fazer muitas coisas por exemplo os pilares a inclinação do pilar deveria vir do solo até em cima mas eu consegui fazer inclinação mais próximo do solo possível e chegar até em cima entende então tem várias limitações mas no fim eu achei que lembrou remeteu bastante a casa original bom eu vou falar um pouquinho mais da casa é uma casa que é para ser integrada com o ambiente então se vocês forem ver na casa original ela tem aquela parte social ali que a parte da sala sala de jantar ela é bem integrada com o jardim claro imagina projeto um jardim projetado pelo burle max e você não aproveitar isso seria um pecado então é ela tem ela essa parte social é toda em vidra assada e aí quando você tá dentro da casa você tem impressão de que você tá junto dos jardins outra coisa os jardins eu fiz preciso uma adaptação se eu fosse fazer o jardim mais ou menos como é o original eu teria que usar um terreno gigantesco e aqui para mim eu já tô achando que é um terreno grande eu tô usando um terreno de 40 por 50 é que é bem maior do que geralmente uso os terrenos vocês sabem né então já é uma grande diferença aqui para para os outros terrenos mas é mesmo assim eu consegui fazer algumas coisas adaptando que eu acredito que lembra a os jardins originais então eu fiz uma adaptação do desenho ali na frente da casa e outra adaptação lá nos fundos da casa claro que os jardins são bem maiores do que isso mas é novamente é o que deu para fazer agora vou fazer a divisão interna da casa e na planta vocês podem ter uma noção logo no começo do vídeo eu falei para vocês mostrei a planta da casa então a gente tem uma área social maior e a parte dos quartos é são três quartos e um banheiro então a gente não tem nem suíte nessa casa mas caso você queira fazer uma suíte tem como fazer uma suíte tá é você tira a parte depois vocês vão ver aquela parte da escrivaninha que eu coloquei lá para uma espécie de home office você pode tirar aquela parte e fazer um banheiro a mais então a gente tem um lavabo e um banheiro para atender três quartos eu acredito que seja uma quantidade boa mas se te incomodar você consegue colocar um banheiro a mais nessa casa de qualquer forma a gente tem mais um elemento aqui e é é os quartos eu não não tive muita referência de fotos para fazer os quartos e mesmo na decoração eu tive que fazer muitas adaptações para o tempo de jogo né a gente não tem móveis iguais não tem elementos iguais então foi o que deu para fazer gente me desculpe mesmo assim eu acho que ficou bem interessante nos quartos outra questão é que os quartos são grandes os dois quartos de solteiro são grandes então você consegue colocar mais duas camas em cada um então ao invés de atender a quatro sim se você consegue atender a quatro a seis sim então atende uma família de quatro a seis sim tranquilamente viu é inclusive a mesa depois vocês vão ver a mesa da sala de jantar eu acabei colocando uma mesa de seis cadeiras porque lá nas fotos que vocês viram no começo do vídeo tinha uma mesa de seis cadeiras apesar de que a mesa era maior e as gente tinha as cadeiras só no meio não tinha as cadeiras da ponta eu pensei em colocar uma mesa para oito sim e daí eu resolvi não colocar deixar essa ali mas cabe tranquilamente porque essa área social é bem grande tá então vocês podem colocar bastantinha coisa mas para o final do vídeo vocês vão ver e agora eu começo a fazer a curvatura da nossa casa primeiro eu tentei fazer a curvatura é diretamente no solo mas a gente não consegue corrigir a parte de dentro e aí depois eu me acho que tinha que fazer por cima então eu faço a altura ali na lateral e nivelo por cima aí dá bem certinho e eu faço isso usando o sheet constrain bullprop constrain pluralevation falso se você ainda não sabe como fazer isso eu recomendo que você veja a nossa playlist de construção no vcs2 aqui do canal você vai aprender muita coisa bacana se você por acaso ainda não viu e se você já viu não custa você dar uma olhada novamente para relembrar muita coisa é bem legal agora também tô publicando shorts então se vocês puderem ver na segunda-feira toda segunda-feira às 19 horas tem shorts novos aqui vídeos bem curtinhos com dicas de construção ou de jogabilidade aqui no the sims do the sims 2 e no the sims 3 quem sabe no the sims 4 em breve me peçam enfim é essa casa aqui como eu falei vai atender de 4 a 6 sims e o orçamento dela é o orçamento não o valor final dela aqui vai ser de 158 mil 870 simoleons é um valor alto para uma casa terra para uma casa pequena mas eu não olhei pelo para os valores dos móveis que eu coloquei tá então é acabou que eu usei móveis mais caros é e também outra coisa que eu queria falar interessante dessa casa é que ela não é uma casa contemporânea ela é uma casa pensada para a época modernista as pessoas as confundem muito moderno com contemporâneo e são coisas diferentes apesar de que as duas muitas vezes elas conversam entre si mas essa casa aqui é uma casa modernista então a gente tem elementos que parecem um pouco mais datados mesmo assim a casa é incrível gente eu adorei fazer ela na verdade para quem é bem das antigas mas bem das antigas mesmo mesmo sabe que eu já fiz essa casa no the sims 2 há muito tempo atrás e eu fui olhar ela novamente e chega me dá um pouco de vergonha daquela casa que eu tinha feito é porque realmente é agora eu eu me considero um pouco um pouco melhor construindo então tá aí para quem falar e eu não consigo construir eu não tenho prática não tenho não não tenho o dom de construir gente pratique pratique muito quanto mais você praticar mais você vai melhorar eu me tomo eu me tomo por exemplo essa casa aqui há muitos anos atrás eu tentei fazer e ficou de uma forma e hoje ela já ficou completamente diferente a mesma casa uma coisa também que ajudou é que agora eu tenho a gente tem mais acesso a informações na internet e tudo mais né então eu consegui a planta dela consegui enfim essa casa aqui ficou muito melhor do que aquela primeira que eu fiz eu nem vou mostrar para vocês porque realmente aquela outra não ficou muito boa não enfim é eu também queria pedir para vocês conhecerem o nosso servidor no discord é uma comunidade muito bonita onde a gente ajuda com o que sabe e é ajudado quando precisa inclusive se vocês precisarem baixar o de sims 2 tem lá então entrem lá e o de sims realmente completo tá porque tá chegando muita gente ainda que vem aqui e diz que às vezes as minhas casas não estão funcionando na hora que vai instalar diz que tá faltando um pacote isso é porque provavelmente o lugar onde você baixou de sims não era é o de sims completo eles dizem que é o completo que é a versão completa ultimate collection mas não é a gente tá geralmente tá faltando o pacote que é aquela coleção de objetos pode ter até a pasta lá mas não a pasta tá vazia e também muitas vezes tá faltando o a coleção de natal então vai logo a gente vai ter a época de natal eu vou colocar itens como árvore de natal ou alguma outra decoração assim e aí você não vai conseguir instalar a casa porque tá faltando esses itens então eu super recomendo que vocês vocês peguem essa versão lá que tem no discord porque é uma versão completa inclusive a primeira opção é a que eu tô usando aqui e aí ela já vem com os itens da store da época do the sims eu já falei mais sobre isso para vocês em vídeos específicos então vejam tem os itens da store da época e também tem os itens de lançamento de pré-venda então eu super recomendo bom agora a gente vai para decoração da casa e por sorte a gente tinha um sofá parecidíssimo com o sofá que tá lá nas fotos que vocês viram eu também coloquei duas cadeiras que são bem dessa época e em algumas fotos da casa a gente não tem esse sofá vermelho e tem cadeiras assim desse estilo então eu resolvi integrar as duas as duas coisas nessa sala a nossa sala de jantar ficou bem parecida apesar da mesa e as cadeiras não terem muito a ver com o que tinha nas fotos mas eu acabei usando essas que eu achei que ficava bem interessante a cozinha ficou toda branquinha é e a gente não tem os armários aéreos então acabei deixando sem os armários aéreos se fosse para eu fazer essa casa eu não faria a cozinha toda branca eu ia trocar os balcões e tudo mais ia dar uma renovada nessa cozinha mas eu acabei deixando assim para ficar mais parecido muito possível com a casa original no centro também eu coloquei um tapete e na original a gente tinha uma mesa aqui ia ficar apertado o cinzinho acabar não usando essa mesa ia acabar só atrapalhando a circulação no quarto eu usei aquele elemento de colocar a parede e o teto como se fosse uma continuidade eu amo isso acho que fica muito legal mas o quarto já diferente daquela foto eu já mudei completamente até porque a gente tinha pouca informação do quarto então eu acabei deixando uma uma coisa mais renovada pode ver que eu coloquei uma escrivaninha ali uma mesinha para usar o computador e aí que eu falei para vocês que caberia mais um banheiro os quartos de solteiro eu fiz igual só mudei um e outro elemento de decoração e como eu falei para vocês cabe mais duas camas tranquilamente para atender uma família maior aí como na nossa sala de estar não tem TV eu coloquei TV em todos os quartos então fica ali uma parte para diversão mais assim individual nessa casa é aqui a gente tem um lavabo então tem um banheiro e tem um lavabo e do banheiro e do lavabo a gente não tem informação nenhuma eu só tenho a imagem da planta mas não tenho é como que ficou a decoração então eu tentei seguir mais ou menos o padrão da cozinha e da dos quartos eu achei que ficou bem interessante quebra um bom galho aqui e deve deve assim é deve ser útil assim para a tua família que a família de cinza que for morar nessa casa né me digam nos comentários vocês gostaram enfim aqui a gente tem uma visão aérea da casa daqui a pouco eu vou dar mais uma mostra vou mostrar melhor para vocês assim é a parte interna interna novamente e aí eu comecei de fazer um desenho aqui na dessa parte aqui da do jardim do paisagismo e eu acho bem interessante porque o Roberto Burle Marx ele foi não só um paisagista mas ele também era um artista plástico ele era um multi artista e é bem interessante a maioria das pessoas não conhecem o trabalho dele mas ele era muito muito talentoso e ele ficou mais famoso pelos jardins que ele projetou inclusive até essa casa era foi feita para o Edmundo Cavanelas mas é atualmente ela tá na mão da fundação é Burle Marx então é provavelmente em dois mil e vinte e oito ela vai estar aberta para visitações e essa casa fica localizada na cidade de Petrópolis no Rio de Janeiro então não tem como vocês dizerem que essa casa não é brasileira porque ela é projetada por um brasileiro super famoso que é Oscar Niemeyer os jardins são projetados por um famosíssimo brasileiro também Burle Marx e ela fica no Brasil então eu sei que ela não tem cara às vezes de casa brasileira apesar de ser uma casa super brasileira ela é bem fora do padrão porque ela foi projetada pelo Oscar Niemeyer e ele realmente era assim incrível outra coisa no jardim que é bem interessante a gente tem uma estátua logo depois daquela daquela parte ali de como se fosse uma varanda ali né e a gente não não tem uma estátua parecida então eu acabei colocando uma outra estátua ali a piscina ficou bem parecida eu fiquei bem bem contente assim com ela e o outra coisa bem interessante é que a parte da frente do jardim é bem orgânica então ela tem formas arredondadas e a parte dos fundos do jardim apesar de usar muitos elementos que foram foram as plantas que foram usadas na frente é fica bem diferente porque ela é toda simétrica então a parte da frente orgânica e a parte de trás é simétrica bem interessante isso e aí a grama ali nos fundos ela é feita e é como se fosse um xadrez então são dois tipos de grama e aí elas ficam com esse contraste parece você passe em um jogo de xadrez e aí eu fiz esse esquema ali ou é colocando e tirando os pisos para daí colorir e fica bem legal né eu gostei bastante do resultado mas eu tive que fazer uma outra adaptação eu joguei os coqueiros lá para outro lado com a cerca viva e também vou jogar as plantinhas vermelhas e verdinhas daquele lado sendo que elas ficavam desse lado mas mais para o fundo do terreno então pode ver que o desenho da frente já ficou mais achatado e aqui nos fundos também acabei fazendo é adaptações no fim eu achei que ficou bem interessante acho que é melhor assim do que ter um terreno ainda maior do que esse e eu acho que vai ficar bem assim proveitoso para os sims é poderem aproveitar literalmente a casa aqui a gente tem uma visão aqui da mais assim é como se fosse de primeira pessoa quase de primeira pessoa aqui para vocês verem como é que ficou e eu adorei o jardim principalmente dos fundos vocês sabem que eu tenho uma coisa assim mais com simetria nos jardins do que assim é do que mais mais orgânica e eu acho que vocês preferem mais orgânico né mas eu me apaixonei pela parte dos fundos da casa aqui a gente tem uma outra visão aqui novamente da casa e vocês podem ver que eu troquei a cor do teto aqui deixei ela um pouquinho mais clarinha combinando com a parte interna lá do dos quartos e agora a gente vai passar por mais ambientes que eu já mostrei para vocês mas não custa mostrar de novo né agora com ângulos um pouquinho diferentes para vocês verem como é que ficou eu tô pensando em trazer mais casas assim com estilos um pouco mais diferentes daquelas casas mais simples brasileiras aquelas mais quadradinhas é eu quero trazer ainda casas quadradinhas para vocês mas eu queria trazer também modelos diferentes me digam nos comentários se vocês querem casas diferentes também brasileiras eu sei que muitos de vocês não conhecem essa casa mas ela é realmente uma casa bem importante na arquitetura mundial e na arquitetura principalmente brasileira né essa casa assim como todos os lotes que eu faço estão disponíveis para download gratuito lá no blog o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também tá fixado aqui no primeiro comentário se você gostou por favor deixa o like no vídeo se inscreva no canal se ainda não for inscrito ativa o sino de notificações se aparecer a opção de de haifa por favor hype o vídeo e se você puder deixar um comentário agradeço muito se não tiver nada que comentar diga a the sims 2 um grande abraço e até o próximo vídeo